Então, Francisco Conceição, já vamos ao momento que marca o jogo do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo, um jogo quase perfeito do Porto, não deu a hipótese de oferência, era isso que também era pretendido num jogo como este. Sim, sim, acho que desde o início mostramos que queríamos ganhar o jogo de uma forma convincente e foi isso que fizemos desde o início. Não facilitámos nada, queríamos passar, é uma competição que queremos ganhar e foi isso que mostramos. O treinador do Porto disse várias vezes que estas semanas não são fáceis, jogos da seleção, havia também um jogo da Champions que está aí à porta e, portanto, o contexto é complicado. Nesse sentido, a entrada forte do Porto impediu algum sobressalto e dá mais tranquilidade também para isso? Sim, claro, estávamos avisados que podia ser um jogo, podia se tornar um jogo difícil se nós não estivéssemos ao nosso nível e queríamos resolver rápido o jogo desde o início e foi isso que fizemos. Francisco Conceição marca um golo de penalti, explique-me o festejo. Foi aquilo que desejava já há algum tempo e agradeço aos meus colegas, a toda a equipa técnica e à minha família e aos adeptos por este momento, que é um sonho de tornar realidade para mim, marcar um golo aqui no Estádio Dragão perante este público fantástico. Tem noção que esse momento seguramente emocionou até muitos adeptos de futebol quando o viram? Sim, sim, agradeço e espero fazer muitos mais golos e acredito que a partir de agora é sempre a somar. Termino só com mais uma pergunta. Os adeptos ali atrás estão a puxar por si, a chamar o seu nome, Chico. Chico, também como é viver estes momentos e este arranque de carreira no Futebol Clube do Porto? É um orgulho, é um orgulho, é o clube que eu amo e espero continuar e fazer história aqui, que é isso que eu desejo, tal como o meu papai fez aqui. Obrigado, Francisco Conceição.